A Petrobras anunciou que o seu conselho administrativo aprovou a retomada das obras da unidade de fertilizantes nitrogenados ao FN3 aqui em Tres Lagos. Com investimento estimado em R$ 3,5 bilhões, as obras paralisadas desde 2015 têm a previsão de conclusão para que a unidade entre em operação em 2028. Segundo a Petrobras, a decisão foi baseada em uma criteriosa reavaliação e a viabilidade econômica do projeto foi confirmada. A UFN3 será integrada ao plano estratégico atual da empresa, com processos de contratação já em andamento para retomar as obras da UFN3. Localizada estrategicamente, próxima aos principais mercados consumidores, tem a capacidade para produzir anualmente 1,2 milhão de toneladas de ureia e 70 mil toneladas de amônia. A unidade atenderá os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná e São Paulo, regiões com a demanda crescente por fertilizantes. Essa decisão de retomada reflete o movimento da Petrobras de voltar a investir em áreas além do setor de petróleo, atendendo uma demanda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O anúncio da retomada ocorre às vésperas da divulgação do plano estratégico para a Petrobras para o período de 2025 a 2029.